O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João, capítulo 5, versículo 4 Aquele que assentou em seu coração morrer para o mundo e nascer de Deus, nascer na nova doutrina a qual Cristo pregou aos antepassados. Aquele que nasce do Senhor, ele vence o mundo, ele tem a aptidão e a capacidade de vencer as coisas terrenas. Esta é a nossa vitória, é isso que dilatamos a boca para proferir uma grande conquista. Nascer do Senhor é uma revolução interior, tudo dentro de você muda. Nascer de Deus é a palavra inseminada em seu coração e essa semente germinar. Crescer e produzir muitos frutos. Vencer o mundo é não ceder a ele, não deixar que as suas paixões influenciem a você e tome as atitudes por você, a seduzindo. A vitória é na resistência pelo Espírito, suportar todas as coisas, a qual a terra tenta infligir, porque na terra se vive a guerra fora dela, a guerra no mundo espiritual. E a nossa vitória é prevalecer sobre estas coisas. Nós devemos viver a nossa vida em devoção a Deus. É o que todos os irmãos têm em comum, a nossa fé, que é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. A unidade da fé é a nossa conquista. É um só Senhor, uma só fé, um só batismo. É a nossa vitória. O prêmio da fé é a sua execução. Atuar com crença. Atuar crendo. Atuar vigoroso, cheio de ânimo e empoderamento do Espírito, a qual venceremos este mundo. Como Cristo. Eu venci o mundo. Amém? Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês, contra os seus inimigos, para dar a vitória a você. Deuteronômio, capítulo 20, versículo 4. O rei dos reis irá ao teu lado. Saiba que Jesus jamais te desamparará. Porque está escrito, ainda que um pai e uma mãe lhe desamparem, o Senhor lhe recolherá. Então é porque o Senhor, o Deus de Israel, Ele é a nossa companhia. Pelejará por nós, em algumas versões bíblicas. Está escrito, não tereis que pelejar nesta batalha, porque o Senhor pelejará por vós. Então é contra os seus inimigos, para dar a vitória a você. Deus vai pelejar ao seu favor. Deus irá guerrear para lhe proteger. Pense na dimensão deste feito. O Criador, ir pela criatura. Quem ousará se levantar contra Deus? Ninguém. Tudo isso é para o teu benefício. Para que a palavra de Deus se aperfeiçoe em você. Por isso, é na fraqueza que o poder de Deus se encaixa perfeitamente. Deus irá lhe entregar o título de vencedor. Porque somos mais do que vencedores. Vitoriosos. Porque em todas as adversidades, em todas as lutas, o Senhor lhe pegará pela mão. Caminhará com você. De fé em fé. Em glória em glória, como está escrito. Com o rosto descoberto. Por isso, o Senhor precisa de você. Para que você o olhe e o visualize. Entenda o seu propósito e objetivo. E confie entregando todos os seus caminhos. E caminhando como alguém que enfrentou e perseverou. E ganhará a coroa de glória da vida eterna. Amém? E quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade. E isto, que é mortal, se revestir da imortalidade. Então, cumprir-se-á a palavra que está escrito. Tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 54. Um dia, toda a corrupção, ela se extinguirá. E a morte irá se vindar. Vamos entender. Tudo isso que passa pela corruptibilidade. Ele será revestido de incorruptibilidade. Está falando sobre o ser humano. Que infelizmente ele é falho. Mas, quando adentrarmos na nova Jerusalém. A incorruptibilidade. A perfeição. Tomará conta de nós. Então, tudo que é mortal. Que ficará morto neste mundo. Ao próximo mundo. A vida com Deus. A imortalidade. Jamais perecer. Porque tragada foi a morte. O seu poder, a sua influência, a sua atuação. De remover a vida. Irá cessar. Então, se cumprirá a palavra de Deus. Porque céu e terra passarão. Mas as minhas palavras, jamais são de passar. Então, a justiça esmagará a impiedade. A vida irá sobre a morte. Os céus irão ser palpáveis. Iremos viver aonde Jesus disse. Eu vou e vos preparareis morada. Iremos morar na habitação. A qual Cristo irá nos revelar. Então, a vitória da ressurreição. Discipou todo o mal da inexistência. A lei foi aniquilada pela graça. E hoje somos salvos. Crê no Senhor Jesus. Será salvo tu e a tua casa. Para sempre. Amém? Prepara-se o cavalo para o dia da batalha. Mas o Senhor é que dá a vitória. Provérbios, capítulo 21, versículo 31. Salomão, em sua sabedoria, diz que os homens, eles aprontam seus cavalos para a guerra. Os homens se preparam. Nós devemos traçar os nossos planos, os nossos objetivos. Traçar uma linha para conquistar. Porém, é o Senhor que irá dar a vitória. É o Senhor que irá aperfeiçoar o resultado. Tudo provém de Deus. Nós podemos fazer com que a prudência esteja sempre ligada. Com que a nossa atitude, o nosso poder de ação, o nosso querer, esteja em perfeita harmonia com a destreza do bem. Estar fazendo, executando, dando sempre o seu melhor. Porém, o que virá disso? O que resultará? O que irá acontecer? É como está dito praticamente. O presente é um presente, é uma dádiva para você agora. Fazer tudo que está ao seu alcance. Mas o futuro não é seu. Está reservado para você, mas não em suas mãos. Porém, trace-o. Prepare o seu cavalo. Prepare o seu destino. Comece a se determinar. Respire fundo. Puxe fôlego. Abasteça o seu coração com o combustível que é a palavra de Deus. Para que o executar do milagre aconteça. E o resultado venha. Porque andamos pela fé e não por vista. Primeiro cremos para depois vermos. Então, veja os furos. No terceiro dia, ressuscitou. Sadraque, Mesaque e Abidinego. Caminhando da fornalha. Porém, se prepararam. Todos estes exemplos. Andaram em concordância com Deus. Oravam. Buscavam. Tinham intimidade com o Criador. Para que no momento oportuno, O Senhor vos exalte. E veio a exaltação de Deus. E veio o resultado. E aconteceu. E assim o fez. Deus deu a vitória. Amém? Então, a vitória se tornou naquele mesmo dia, Em tristeza para todo o povo. Porque naquele mesmo dia, O povo ouvira dizer, Muito triste está o rei, Por causa de seu filho. Segundo Samuel, capítulo 19, versículo 2. Na história do povo de Israel. Está enfrentando uma grande luta. E prevalecendo. Está indo tudo bem para o povo de Israel. Ganhando em vitória. No entanto, Joab vem repreender a Davi. Pois o seu filho Absalão morreu. Absalão, o mesmo que matou a seu irmão. Amnon, por ter estuprado a Tamar. Devido ao pecado de Davi. Toda a condenação veio sobre a sua casa. A destruição repentina. Então, o pranto chega ao coração do rei. E todas as pessoas, Apesar de felizes em vencerem. Tristes, por conta do rei. A desolação ter chegado a sua casa. Entendemos algo espiritual com isto. De que adianta ganhar a todo mundo E perder a sua própria alma. Na simbologia de que Tudo pode estar indo bem. Mas de que vale Se o que você põe como propósito primordial Está indo mal. Está indo ruim. É como se todo o ganho fosse perca. É como se a vitória Se transformasse em derrota aos seus olhos. Pelas lágrimas. Ao coração de um pai Entristecido. Pois perdeu ao seu filho Ainda que ímpio Ainda que em seus atos catastróficos Filho É como Deus Não sente prazer na morte do ímpio Bom seria Se todos se salvassem Amém? Tua é Senhor A magnificência E o poder E a honra E a vitória E a majestade Porque teu é tudo Quanto há nos céus e na terra Teu é Senhor O reino E tu te exaltaste Sobre todos Como chefe Primeiro Crônicas Capítulo 29 Versículo 11 Esta é a oração de gratidão Tudo é dele Orquestrando os céus e a terra Tudo o que ele preparou para si Por isso ele deve ser exaltado Dentre todos os chefes Ele ainda assim é o governante Ele exerce domínio Diante de todos As riquezas e as glórias Dos reinos futuros São dele Ele é engrandecido A força toda poderosa Graças nós damos Perante a sua face Porque o seu nome É um resplendor contínuo Nós o adoramos voluntariamente Por ser imaculado Inefável Maravilhoso Altíssimo E sublime O nosso coração Voltado a ele Edificando-se em si A morada eterna Magnífico Todos aqueles que confiam no Senhor Eles possuem um coração perfeito Equilibrado Porque Deus o guarda de Israel Ele não tosqueneja Ele nos protege A entrada e a saída Deus de força Glória Impetuoso Você é a alegria do Deus vivo Adore-o Amém? Com Deus Conquistaremos a vitória E ele pisará Os nossos adversários Salmos Capítulo 108 Versículo 13 Junto a Deus Nós seremos conquistadores Obteremos o sucesso A vitória Pois Deus Ele tratará De derribar Todos os seus adversários Os nossos no coletivo Ou seja Ele lida com o meu E lida com o seu obstáculo Ele pisa Porque ele passa por cima A sua força esmagadora Ele mesmo Em sua presença E pessoalmente Ou seja O versículo trata-se De estar com Deus Estar junto Aliado a Deus Como parceiro de batalha Como um amigo De estar a sua destra A mão forte A sua direita Aquele que peleja por você Que faz a vitória Ser entregue Limpou as suas feridas O tratou Você caiu Ele te levantou Te fortificou Um novo soldado Um novo guerreiro E fez você visualizar Tudo que você terá Que enfrentar E ele estará contigo Dando essa unção Para conquistar E vencer Ao lado de Deus A derrota Não é uma opção Não se desmotive Não desative O sentimento De esperança Jamais se entregue Você não está derrotado Levante-se E vá Conquistar Vencer distâncias Olhar ao horizonte Ao mais longínquo Dos objetivos E dizer Eu posso Porque eu posso tudo Naquele que me fortalece Amém Virei logo salvá-los Está chegando o dia Da minha vitória E eu governarei Todos os povos Nações distantes Esperam por mim E confiam em mim Para protegê-las Isaías Capítulo 51 Versículo 5 Breve Está chegando O nosso Redentor Aqui a própria boca Do Senhor Está falando Através do profeta Que está próximo O dia da minha vitória Da vitória de Deus Do seu povo reunificado Das forças regeneradas Daquele que venceu E suportou a cruz Está chegando este dia O grande dia Onde exercerá juízo O céu se abrirá E a verdade virá à tona Ele governará A todos os povos Todos aqueles Que bendizem o teu nome Todos aqueles Que viveram em uma vida De obediência Que aguardaram em Deus Ou se arrependeram No momento exato E o aceitaram Como o único E suficiente Salvador As nações Mais distantes Do oriente Ao ocidente Eles esperam Eles aguardam A palavra fala Que bem-aventurado É o homem Ele sim É a proteção Por quem vão Vigir a sentinela Se Deus o Senhor Não guardar Então Deus Está ao redor Protegendo Como a sentinela Que não para De trabalhar Como aquele Que não tira A mão do barro O oleiro perfeito Este É o nosso Senhor Que governa Os exércitos Dos céus Que decreta A vitória Para o teu povo No dia Da nossa vitória Este dia Foi profetizado Por Isaías Visto Através Da revelação Do Espírito Santo E ela É dita A você hoje Em breve A vitória Virá Está chegando Amém E agora Está me esperando O prêmio da vitória Que é dado Para quem vive Uma vida correta O prêmio Que o Senhor O justo juiz Me dará Naquele dia E não somente A mim Mas a todos Os que esperam Com amor A sua vinda Segundo Timóteo Capítulo 4 Versículo 8 Neste momento Eu Particularmente Já estou esperando A vitória O prêmio dela Que é dado Para quem vive Uma vida correta Viver de acordo Com o que as escrituras Sagradas diz Este é o ponto Chave do versículo Uma vida De honestidade Uma vida Aonde A ganância Não predomina Mas sim A busca Pelo Espírito Santo Porque o Senhor Ele é justo É como se ele Pesasse todas As nossas veredas Numa balança O que será Que pesará mais As suas obras Ruins Ou as suas obras Boas Então Ele dará Naquele dia Retribuirá Cada um Segundo a sua obra Ele vem sem demora E o galardão Está com ele E não somente Para mim Mas retribuirá Para todos Todas as pessoas Ninguém escapará Do seu juízo Eminente Mas também Da sua recompensa Adequada A sua vinda Ela está próxima Para todos aqueles Que com amor Que anseiam Com a paixão Do meu amado Com a paixão De Cristo Quando Jesus Vier Os olhos Encher de lágrimas E pensar Ao seu íntimo Este É o meu Deus É a quem Eu respondo Então A minha vida Será correta Irei aplanar Todos os meus caminhos Aquilo de errado Que eu fazia Deixarei de fazer Este pecado Que é tão difícil De deixar Abrirei mão Do meu ego Do meu próprio eu Para implantar Cristo em mim Difícil é Mas não é impossível Este É o prêmio Da vitória E eu quero ir Alcançá-lo E o prêmio É somente Para aquele que ganha Para aquele que Enfrentou A trajetória O percurso E saiu Honroso Este Somos nós No nome De Jesus Amém Mas tu Ó Senhor Me proteges Como um escudo Tu me das A vitória E renovas A minha força Salmos Capítulo 3 Versículo 3 O Senhor é o único Que concede A vitória Porque ele traz Renovo Na nossa coragem Na nossa atitude É ele Que nos renova É ele Que nos banha De uma nova força Como para com Josué Josué seja forte E corajoso Porque tu farás A este povo Herdar a terra Que sob juramento Dê aos seus pais Então Josué Corajoso Renovado Perfeito E convicto Que Deus Era o seu escudo E ele poderia Continuar correndo Indo adiante Sem temer mal algum Como está escrito Em Salmos Ainda que eu andasse Pelo vale Da sombra da morte Não temerei mal algum Porque sei Que tu estás comigo A tua vara E o teu cajado Me consolam É Deus Quem vai adiante Para preparar você De chegar ao êxito Você só conquista algo Porque Deus assim permitiu Porque Deus assim Delegou Então Ele é o único Que renova a coragem Quando você está Se sentindo triste Abatido Está desanimado Ele vai lá E te levanta Quando você tem Aquela nova ideia Decide ir adiante Fazer algo Que você já não estava Mais conseguindo fazer Tomar uma nova atitude Mudar a sua história Essa coragem Vem de Deus Essa coragem Vem do fogo consumidor O Espírito de Deus É o único Que nos concederá a vitória Através do seu Espírito Santo Então Deixe ele te proteger Deixe ele te dar a vitória Deixe ele ser o seu Senhor Deixe ele te renovar E acima de tudo Colocar uma coragem De tamanha forma Que você consiga Chegar aonde você determina E a coragem Não é a ausência do medo É você sentindo medo Continuar indo adiante Tremendo as pernas Mas não parar de caminhar Seu destino É a eternidade Então ore de tal maneira Nas súplicas Nas buscas a Deus Não deixe o pecado vencer você Mas vença-o Combatendo com a fé A fé da vitória Amém